Vamos para mais um vídeo de hoje, hoje vamos falar sobre duas coisas aí, tá certo? A questão do PAC e força de ataque, os eventos aí do Dia dos Pais, vai ser dia 16 de junho, né? Daqui a dois dias e também vai falar sobre a temporada da cripta. Bom, chegou aqui no inbox pra gente, né? O PAC e força de ataque chegou ontem, hein? Por conta do Dia dos Pais, tá certo? Tem aqui, ó. Então, Dia dos Pais, fim de semana especial aqui, ó. Saudação aos combatentes, celebra o Dia dos Pais aqui. No caso, Dia dos Pais aqui é Estados Unidos, não é no Brasil. Lembra, esse jogo é americano, ou seja, ele celebra feriados americanos ou que são mundiais, né? Então aqui, ó, dois icônicos pais do Mortal Kombat, Johnny e o Jax. Não perca suas ofertas aqui, ó, limitada de... essas especial ofertas é tudo PAC pago. Uma temporada de cripta tematizada com o Jax e o Jax. Então, provavelmente, a próxima cripta, né? Eu acho que vai ser Jax, né? Tipo, bônus vai ser Jax, vai ter Jax pra comprar. E aqui, 25% de desconto no pacote força de ataque e mais. Não sabe o que mais. Então, pode ser que tenha mais promoções aí. Eu acho que vai vir aquele Parental Warriors, que é aquele PAC que tem a sonha do filme, né? Que foi lançado na 5.0. Tem os Jax diamantes, tem todos os que são pai e mãe, se eu não me engano. Então, temos aqui o PAC força de ataque. Vale a pena comprar. Primeiro, vamos lá, ele tá com 25% off, é 300 almas. Bom, se você for iniciante, a única carta que te serviria aqui seria o Skull Force de ataque. Porque na fusão zero, ele salva aliado de nocaute, né? Então, pode ser útil, se você perder um, perde a luta, entre outros. Então, uma cópia já seria bem interessante. Mas, pelo preço por 300 almas, eu acho que valeria muito mais a pena ir atrás do PAC desafio. Porque lá tem 5 aumentos de nível do que aqui. Eu não recomendo pra iniciante, porque, cara, é 3% de chance. Você ia ter que abrir uns 33 PACs pra conseguir um Scorpion. Não tem como abrir 33, porque o limite é 20. Então, se você for iniciante, não vale a pena. Se você for intermediário, já veterano, atrás de botar essas cartas no 10, aí sim. O time força de ataque é muito bom, né? Um dos melhores, tem dois dos melhores damage dealer do jogo, que é o Scorpion. Scorpion é ótimo como suporte, damage dealer, tem stun loop. O Joy também tem um bom dano, né? Tem 4 passos de equipamento, tem a passiva dele quando a vida dele abaixa, ele ganha mais dano. A Kess, ela é meio pirantinha, até que ela é mais ok. Ela drena no tag, mas só que ela é muito ruim na questão de luta. Os combos dela são muito ruins. Então, não vale a pena se você for iniciante. Não recomendo você comprar essa aqui. Se você for veterano, tá intermediário, atrás de botar esse time no 10, aí já é outra história. Aqui eu não vou abrir na minha conta principal, porque eu já tenho esse time em maximidade desde 2019, né? Porque essas cartas tudo eram ouro. E viraram diamante, eu só recebi o upgrade, né? Já era, já tava na fusão 10 alguns, eu acho. Como ouro, só virou diamante fusão 10. Na minha secundária também eu tenho esses dois no X, só falta o Johnny, tá? Fusão 7, mas eu não vou abrir ainda, não vale a pena. Eu vou deixar as almas pra torre. Porque querendo ou não, uma hora ou outra eu vou botar ele também no X por torre. Então, vai demandar tempo, mas... Enfim. Eu botei, por exemplo, a Kess só por torre lá. As 11 cópias e os cópias também. 11 cópias do score por torre e ela por torre também. Inclusive, eu já ganhei revenda dos dois, né? Não lembro quando, mas enfim. O Johnny tá na fusão 7 só por torre. Então, já dropou 8 Johnny em torre, né? Jogando torres aí nesses 4 anos da minha conta secundária. Então, só vale a pena você comprar se você for veterano ou intermediário. Se tivesse por 200 almas, ia ser muito melhor. Porque se você fosse iniciante, você ia poder comprar... Ia gastar 200 almas por um olho de desafio, por exemplo. Com 2 mil almas, você compraria 20 packs, né? No caso... 20 não, 10, perdão. Então, seria 10 chances de ouro, no caso, ou diamante. Mas, no caso aí, seria bom você gastar 2 mil almas pra abrir 10 packs desses que você poderia pegar 10 ouro bom, tipo Johnny cópia, entre outros. Esse pack aqui deve ter 41 cartas dentro, né? Acho que são 38, 39 o desafio agora, se não me engano. Mais os 3, então... Não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. Então, não sei se... Provavelmente pode ser que venha a pack aí no domingo, tá certo? No dia dos pais aí, dia 16. Aqui tá 2 de 19 horas, então provavelmente vai expirar domingo. Deve vir outro pack no domingo. Eu chuto que vai ser o Parental Wars, um que tem a Sônia do filme e outros diamantes aí. Outros... No caso, só tem pais e mães dentro, né? Tem quem enche de ouro e diamante, se não me engano. Tem Sônia e ouro e diamante. Deve ter Jax e ouro e diamante. Johnny e ouro e diamante. Não lembro agora de cabeça. Google. Busquem no Google. Eu não lembro de cabeça, realmente. Tá, vamos pra cripta aqui. Essa temporada até que tá sendo interessante, né? Botaram o Johnny como bônus e operações especiais. Vamos pros equipamentos. É, o Adminador do Pressage é um equipamento bom. É da torre... Vieram dois equipamentos da torre retorcida. Na minha opinião, essa vai ser uma das torres que vai repetir no próximo atualização. Provavelmente, essa torre já é nova. Acho que ela veio na 4.1 ou na 4.2. No caso, o principal inimigo era o Coringa, né? Se eu não me engano. Então, creio eu que vai ser... É... Creio que vai ser... Ela vai ser repetida. Ela já é uma torre nova. Então, provavelmente não conseguiu mudar. Só vai ser a recompensa da luta 200. Creio eu. Esse equipamento é bom pra quem spamma o especial 1, né? A chance de aplicar maldição no time inimigo todo. Quando você usa o especial 1. E você deixa você acertar o crítico, né? Maldição aumenta o dano crítico. O dano crítico vai pra 188%. Então, basicamente, é um equipamento bom. Eu iria atrás, né? Meio estar na fusão 4, aí. Eu usaria essa torre 5 vezes e ganhei 5 vezes sem imundície aqui. Ah, sim, imundície não, né, cara? Mas pra mim, eu não tenho muita utilidade pra essa carta no momento. Tá, o segundo equipamento eu vou mostrar pra vocês. É da torre. É o fight de semana. Eu vou mostrar pra vocês, né? O efeito, ele tem escudo. É um equipamento defensivo até que bom também aqui, ó. Fight de semana, você ganha escudo no começo da partida. E quando você entra na luta por 14 segundos, no caso, na fusão 10 a 15. É um equipamento bom pra você botar personagens de starter, pra você proteger. Vamos supor, você tá jogando uma luta onde você, sei lá, tem um bônus. E esse bônus tá em fusão baixa, né? Então, você bota o escudo nele pra ele não morrer. É bom também isso aqui porque, por exemplo, se você for jogar GF com um cara com... Ah, ele é meu multiplicador de 3.0, né? Aí, o Tremon puxar ele, né? Ele, pelo menos, vai ter o escudo pro Tremon meio que não matar ele. O segundo efeito é golpes básicos com sucesso. Você tem chance de se curar, né? Vampiriza 50% do dano. E o terceiro efeito é o efeito de Obsolência, ou Esquecimento, sei lá como é que tá escrito na desgraça da versão portuguesa desse jogo. Atingir 90% ou mais em qualquer especial aplica Oblivion, que é Obsolência, Esquecimento, sei lá como é que tá o nome dessa desgraça em português. A Obsolência, no caso, ou Esquecimento, ou sei lá o nome dessa desgraça em português. Esse Debuff faz o seguinte, né? Se o cara tiver alguma propriedade de Buff ou Debuff no Especial, por exemplo, o Noob, né? Tem Marca da Morte no Especial 1, 2 e 3. Enquanto ele estiver afetado pela Obsolência, ele não vai ter esses efeitos aqui. E o segundo efeito da Obsolência é... Ele vai ter 0 de crítico enquanto ele tá afetado pela Obsolência. E o terceiro é o Especial dele, né? No caso, você upa o Especial aqui, ó. 10, 10. O Especial vai voltar pro level 1, ou seja, vai diminuir muito o dano. Vai dar só o dano base. Então é isso que a Obsolência, ela faz. Ela faz esses três efeitos aí. Obsolência, sei lá como é que tá o nome dessa desgraça em português. Toda hora eles mudam, se esporram. O terceiro equipamento é a Armadura Corporal. Olha, é um equipamento bom pra Cass, né? É bom que é barato, é 600 de coração, você pode farmar. Ele dá 50% de resistência debuff pra Cass, equipado nela. Então, pode ser um equipamento bom aí pra Vento Ártico, né? Se você não tem nem muita resistência. Então, se você puder também, se você quiser pegar uma cópia... É 600, né? 600 de coração é barato. É um raro bom. Valeria pra Cass. Como é uma temporada de cripto especial, né? Dia dos Pais aí, eu colocaram Jax e Johnny. Vamos lá. Johnny em força de ataque, vale a pena pra quem é iniciante? Não. Ele não tem nada na Fusão Zero pra te ajudar. Então, só vale a pena se você tá atrás de cópia. Vou botar no 10 e tudo mais. Então, se você for iniciante, passe longe. O Johnny é muito bom, Johnny em força de ataque. Mas, pra iniciante, não serve nada pra Fusão Zero. Cass e força de ataque também, passe longe dela. Só vale a pena se você é intermediário ou veterano, está atrás de botar no Fusão 10 ou perto da Fusão 10. Não vale a pena se você for iniciante. Até Jackson Circle é horrível. Só vale a pena se você quiser sofrer mesmo, né? Gastar tempo pra fazer 5 runs a sexta hora pra conseguir 10 mil pra comprar ele. Mas, no geral, não. Johnny Copa tá aqui na loja, né? Se você não tem o Johnny Copa no máximo, ou, tipo, tá buscando a ascensão dele, vale a pena. É 7 mil coração. Na minha conta lá do zero, eu não vou conseguir fazer cripta, porque eu não tenho força pra fazer, terminar o run. Então, não vale a pena. Eu até poderia tentar, mas não dá, velho. Eu não vou conseguir. 7 mil coração pra pegar uma cópia do Johnny. Então, se você conseguir fazer 7 mil, compre o Johnny aí pra ascensão dele, né? E, provavelmente, agora, como vai chegar a fusão 20, a sessão, então já é bom encontrar. Se bem que, assim, se você já estiver na fusão 15, você não vai conseguir coletar mais. Você não vai conseguir comprar isso aqui. Então, mas é mais voltado pra quem vai aí fazer a ascensão até a fusão 15, ou tá faltando cópias pra fusão 10. Jack, sarma pesada, personagem muito bom, né? O especial do dele é muito forte. Dá pra usar na cripta como speedrun, né? Pra você matar os inimigos com especial 2 só. Mas eu não acho que vale a pena, porque ele é um ouro desafio, assim como o Johnny. Johnny, dropa em todos os packs do jogo de alma, dropa no pack da GF, dropa em luta de torre, luta 130, luta 170, na luta de torre fatal, né? Na 20, acho que na 60, na 120, 140, e na 180 pode dropar. Johnny dublê ouro básico, pode dropar em luta de torre aleatória, né? Eu tenho uma chance lá específica pra ouro básico. No pack 3 da torre do desafio ancestral, tem lá um pack de ouro, né? Você ganha a completa da torre, então não vale a pena. Então eu recomendo vocês focarem nos equipamentos, né? Recomendo focar nos dois aqui, principalmente no de escudo, fight fit semana. O Adminhador é bom pra quem tem spam de inspeção, mas provavelmente, como eu falei, essa vai ser uma das torres, eu acho, na minha opinião, que vai se repetir na próxima atualização, né? Provavelmente vai ter remake de torre, vão fazer remake de alguma, uma ou duas torres, e vem outra que eles só mudam a recompensa. Assim como fizeram com a Lotus, né? Por isso que eles mudaram na Lotus só foi a recompensa, no caso. Porque como a Lotus já é uma torre nova, é da 4.0, e eles estão repetindo as torres baseadas nas atualizações. Então, se eu não me engano, na 4.1, eu acho que foi... Eu não lembro se foi a torre retorcida agora. Eu não lembro se foi a torre retorcida que veio. Mas eu acho que foi. Ou foi a torre retorcida, ou foi outra. Eu não lembro de cabeça mesmo, sinceramente. Então, provavelmente, a torre retorcida não repetiu ainda, a torre filme de ação não repetiu ainda. Então, provavelmente, essas são as duas cogitadas a se repetir, né? Torres que não tiveram repetição. Que foi a última que foi lançada, foi a torre do filme de ação, né? A última torre, no caso. Agora, tudo que eles estão fazendo é só remake de torre. Então, falta repetir essas duas, né? Filme de ação e a retorcida. Então, uma dessas duas provavelmente vai repetir no próximo patch. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo pra vocês. Abração, tamo junto. Fui! Tchau, tchau.